O sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo, um dos maiores do país, pode estar envolvido com a morte de 20 pessoas. Ontem o programa Domingo Espetacular revelou como funciona o esquema de corrupção dentro da entidade conhecida como o sindicato da morte. Este homem tem medo de mostrar o rosto. Ele conhece o sindicato por dentro e denuncia. Eles viram como é o poder, como o valor é muito grande que gira dentro do sistema e quando vai mexer no dinheiro deles, eles não querem saber quem é. Mandam matar? Mandam matar. Os diretores do sindicato são suspeitos de receber dinheiro de empresas que prestam serviço à categoria. É uma maneira de manter os contratos e evitar a troca por outros fornecedores. Existem 35 mil motoristas, cobradores e outros funcionários das empresas de ônibus de São Paulo. Todos têm direito ao plano médico. A prefeitura da cidade subsidia o custo do seguro de saúde. E o sindicato tem grande influência na escolha do plano. Os diretores estariam privilegiando empresas em troca de 10% do valor dos contratos. Dois planos prestam serviço à categoria. A Meplan e Greenline. Neste vídeo exclusivo, o diretor do plano de saúde Ameplan, o médico Ali Taha, confessa que a diretoria do sindicato é beneficiada e o dinheiro não dá para todos. Eu estou te oferecendo uma ajuda minha. Está lá na frente pode ser que você... Eu tinha uma coisa, nós tínhamos um acordo, você rompeu ele sem mais nem menos. Não rompeu, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não rompeu. Você, quando eu fiz um acordo com você, você era X de cargo dentro da direção. Você saiu desse cargo da direção... É isso. Vamos lá.